Aqui agora mais uma passaginha simplesinha pra você tá tirando aqui ó Lá com sétima maior né? Lá com sétima maior, Sol com sétima maior Vai fazer só isso aqui ó, Lá com sétima maior, esse acorde aqui Vai tirar o dedo aqui de cima Vai bater somente nas três ó, nas três de baixo aqui né? Do Sol pra baixo ó Né? Mais limpinho aqui ó, isso aqui ó Bateu junto Só isso aí ó, molezinha, molezinha ó Bateu junto, o acorde lá com sétima maior Junto, aí vem Solto aqui ó Certo? Solto que eu digo é sem apertar aqui o dedinho né ó Beleza? Vou tentar deixar assim, sem explicar muito pra ver se você consegue tirar de ouvido esse Solinho aqui Pode fazer no Fá também Que aí esse acorde é usado no No Sol com sétima maior e Sol com sexta, entendeu? Você vai fazer isso aí ó É isso aí pra você treinar, beleza? Vamos que vamos!